Olá, meu nome é Gisele Fagundes, eu sou artista plástica, eu trabalho com tintas naturais. Eu preparo as minhas próprias tintas pela manipulação dos pigmentos naturais. Hoje em dia, cerca de 90% a 95% de toda a minha produção artística, seja aquarela ou pintura em tela, é realizada utilizando essas tintas. Devidamente manipuladas, elas dão um resultado muito interessante e eu convido você a aprender um pouquinho comigo. Eu vou ensinar você a fazer tinta utilizando o pó de café. Existem várias receitas na internet, diferentes formas de se fazer. Essa que eu vou apresentar é a que eu utilizo. Para isso você vai precisar de dois copos americanos de água e duas colheres de sopa bem cheias de pó de café. Você vai utilizar o fogão. Aqui eu estou utilizando um fogãozinho elétrico, mas você utiliza a boca do fogão normalmente. Com o fogo baixo, você vai cozinhar por cerca de uns 25 minutos mais ou menos e mexer de vez em quando, porque o pó de café vai decantar no fundo e isso pode queimar. Então, mexa de vez em quando e assim que completar esse ciclo, né, dos 25 minutos, você desliga e coa o café tal como a gente coa quando vai fazer o café para tomar. Feito isso, reserva. Vai ser bem pouco pigmento que você vai tirar disso. O interessante é utilizar realmente pouca quantidade de água, porque aí você vai ter um pigmento mais forte. É muito melhor você adicionar água para deixar a cor um pouco mais rala do que você ter um pigmento muito ralo e depois querer escurecer. Aí já não vai ser possível. Após coar, já é possível utilizar o pigmento. O interessante é que a tinta feita com o pó do café, não necessariamente você precisa adicionar um fungicida, nenhum fixador e nenhum aglutinante. Pode utilizá-lo puro mesmo. Nessa proporção que foi feito, né, ele vai ficar mais forte. Uma coisa que eu recomendo é guardar até uns 3, 6 meses a tinta de café num recipiente escuro. Aí deixa na geladeira, não tem problema, pode guardar por 3, 6 meses. Na verdade, o café dos 3 meses é o café que eu considero mais gostoso. Vamos experimentar esse daqui. Aqui eu tenho alguns exemplos da versatilidade do café. Eu posso trabalhá-lo em gradações tonais, simplesmente colocando uma camada por sobre a outra. E isso eu vou escurecendo até chegar no limite. Notem que a característica queimada do café está presente aqui. E o interessante do café é que existe a possibilidade de pigmentar outras tintas com ele. Tinta guache, tinta para aquarela, acrílica, tinta para tecido. E a característica de oxidação e de queima é transferida para essas tintas também. Aqui tem o exemplo da aquarela pura e a aquarela pigmentada. Tanto muda a cor quanto a característica. Tem uma linha queimada aqui. Isso acontece na acrílica. Tem o exemplo dela pura. E na tinta para tecido também. Podem ficar tranquilos que o café não vai desaparecer com o tempo. Ele dura. Espero que tenham gostado. Beijo grande.